Música Ai, tô atrasada gente, que horas que já é? É, duas horas eu tenho que me arrumar também, sair à noite, cochilei, mas ainda bem que dá tempo Então pessoal, eu vou usar óleo de coco, tem ele tipo como se fosse um creme, tem ele já tipo como se fosse um óleo Ele é como se fosse um óleo, só que por causa do frio, ele ficou endurecido, tá? Eu vou pôr uma colher dele em um potinho e vou derreter ele, do meu creme de preferência Não precisa de deixar muito tempo, tá? É só ver como que vai ficar Então pessoal, vamos começar, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, o óleo de coco com creme de preferência O meu, eu usei o da Rasco, eu já dou um dia, tô usando ele, tô gostando muito E, é, você não precisa de lavar o cabelo com shampoo, você só vai molhar Porque, como já diz, né, em relação a óleo de coco, né? Eu vou deixar esse cabelo um pouco oleoso, eu não vou passar muito na raiz, porque meu cabelo já não é muito bom Então, vou passar mais nas pontas pra dar uma hidratada, tá? E continue assistindo pra vocês verem o resultado da hidratação caseira de óleo de coco, tá bom? Então pessoal, molhei meu cabelo, tá? Não passei shampoo, vocês podem ver que tá molhado E vamos lá começar a passar a milagrosa hidratação, né gente? Sem falar que o cheirinho é maravilhoso, né? Nossa, que delícia, gente! Façam na casa de vocês e deixem nos comentários pra mim saber como que vocês fizeram Essa é a primeira vez que eu tô fazendo esse hidratação E, espero, também gostar do resultado, assim como eu já vi muitas pessoas salvando Eu nunca fiz, gente, mas tenho minha cunhada, que ela é esteticista, e ela já fez a minha sobrinha E ficou maravilhoso, viu? Mas como que ela não está aqui no momento pra fazer, vou fazer sozinha Eu reparti primeiro, pra depois passar por isso de uma vez, tá gente? Eu não fiz muito, eu fiz um tanto que desce só pras pontas do meu cabelo Porque o meu cabelo não é muito volumoso, não, ele é grosso Vou prender ele no alto E pôr a toquinha pra ficar bonitinho Pra ter um resultado melhor Então, gente, com óleo de coco também Eu vou tirar a maquiagem Deixa eu organizar tudo aqui, que é uma bagunça Não fique assim sempre, tá? É assim hoje Porque eu vou fazer essas manobras Manobras Vou fazer um espacazeiro Gente, é muito cheiroso Pode ficar Nossa, é muito cheiroso mesmo Muito cheiroso Gente, tirou tudo mesmo, olha Vocês devem estar olhando e falando Ai, essa mocheja, gente Uma vez Eu tomei aquela rejeição que não pode tomar E depois disso, minha pele Virou mal Gente Incrível Saiu tudo mesmo, olha Sem falar que hidrata também Sem falar que hidrata também, né? Pele, mas Fica meio oleosa Então, gente É isso E Eu vou Passar Os produtinhos agora Tá, gente? Os meus produtinhos aqui Que eu tenho Eles são Para removedor Para removedor Ele é removedor de cravos Tá, da Avon Gente Gente, eu não paguei mais de 10 reais em cada um Acho que foi 6, 7 e pouquinho Muito bom Tá Então eu vou passar E vou ficar com O creme Com esse aqui Opa Tô com dois aqui Tá, esse aqui Vou passar uma ali na cara Doar e tá no chão E passar um creme Que é gel limpeza profunda Tá difícil de sair, gente Foi uma amiga minha que recomendou uma vez Você não precisa de passar muito Tá vendo? Você põe uma gotinha Ó, é bem pequenininho E Já dá O rosto inteiro Ah, gente Outro detalhe Esqueci de falar Do cabelo Há uns 40 minutos Agindo E depois tirar Ó E outra coisa Para completar no spa Vamos picar as unhas Enquanto o tempo não passa Tomo o meu suquinho Mentei na internet E vou pintando as unhas Enquanto a hidratação age no cabelo Ai, ai É meio difícil pintar unhas sozinha, né? Dá para você fazer as coisas assim Sozinha, tá, gente? Ainda fica até às vezes Melhor Não, melhor, né, gente Com forma uma profissional Mas se eu digo melhor Porque fica do jeito que você gosta Ah, gente Deixa eu falar Eu estou pintando minhas unhas Com esmalte da Vult Cremoso Determinado Tá? E vou passar esse brilhinho aqui Da Impala Radiante É Brilhos especiais Tem uma pessoa que gosta de pintar as unhas Arrumar o cabelo e fazer tudo isso Mas é eu, gente Então vamos conferir o resultado total E aí E aí Mãe, a gente que liga isso aqui Mãe, a gente que liga Vem aqui Pessoal, terminei Tirei do cabelo A hidratação caseira Com óleo de coco Gente, eu adorei Olha, meu cabelo Tá macio Tá sedoso Tá leve O meu rosto Tô sentindo ele mais macio também Minhas unhas eu pintei E, gente Se você tá sem ideia Do que fazer Gente, vai pro óleo de coco E é sucesso Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem seu like Compartilha com as amigas Que é muito importante Tá bom? E Beijinhos Tchau